E pra surpresa de zero pessoas, One Piece novamente está no Top 10 da Netflix. Fala galera, tudo bem com vocês, eu sou Adel, esse é o canal Popnerd, e seguinte... Finalmente os episódios do arco de sabão de One Piece foram lançados na Netflix totalmente dublados em português, né? A gente achou que esse lançou em setembro, não lançou, lançou no dia 31 de dezembro, péssimo dia pra lançar, mas tá lá completinho. Infelizmente a Netflix lançou só os episódios referentes ao arquipélago de Sabondi e uns dois episódios lá filler, sabe? O que desanimou um pouco a galera, né? Afinal, a Netflix nunca lançou tão poucos episódios de uma vez. Sempre eram por volta de 50, 100, 150 episódios, dessa vez foram só 26 episódios, cara. Mas essa quantidade menor de episódios não impediu a galera de assistir em peso. Atualmente One Piece está no Top 6 de séries mais assistidas do Brasil, o que é uma posição muito boa, né? Acho difícil One Piece voltar a ser Top 1, talvez quando estrear a Marineford dublado. Mas já tá nessa quantidade de episódios, galera, 400 episódios já foram lançados. Se tá no Top 6, é porque a galera que assistiu desde o começo tá acompanhando até agora, o que é maravilhoso pra obra. Top 6 não é demérito nenhum, tá? Ela já ultrapassou o lançamento da nova série de Pokémon, Pokémon Concert, algo assim, que é uma série de Pokémon em 3D. Pokémon tem um baita peso, principalmente com o público infantil. One Piece não ficou pra trás e tá lá novamente no topo. Agora resta saber, né? Quando que será lançado novos episódios? Agora o próximo arco vai ser Amazon Lily. Mas será que eles vão lançar só os episódios de Amazon Lily? Eu acho uma estratégia muito ruim. Não é um arco tão interessante assim. É um arco bom, mas poxa, não acontece quase nada de muito grandioso pra obra, né? As coisas grandes, de fato, vão começar a acontecer no arco de Impel Down e Marineford. Então eu acho que a estratégia pra você conseguir manter o hype ali da série é lançar Amazon Lily em Impel Down e aí, mano, lançar Marineford todo de uma vez. Aí eu acho que a Netflix cai, porque, mano, os fãs de One Piece simplesmente amam esse arco. Sinceramente, eu não sou tão fã dele não, cara. Muita gente coloca ele assim, no top 10, no top 1, melhores arcos de One Piece, melhor guerra dos animes. E a minha experiência assistindo não foi das melhores. Eu achei bem, sabe? Ah, porrada ali, porrada aqui, explosão ali, explosão ali. E só no finalzinho ali, com os acontecimentos grandiosos da guerra, que eu realmente empolguei. Mas, sei lá, não me pegou. Talvez dublado, a coisa mude, né? Talvez dublado me emocione mais, me apegue mais, não sei. Quem sabe? Mas, realmente, Marineford não é um arco que eu tenho tanto carinho. Mas Sabond, Sabond ficou muito legal dublado. A gente assistiu em live, a gente tá assistindo na Twitch, o galera tá acompanhando em peso. E tá sendo muito legal, cara. Rever esse arco, que é o meu preferido de One Piece, dublado, tá incrível. A Carol mandou muito no Luffy lá, metendo socão no Teire e o Bito, né? E agora a gente tá na expectativa aí de terminar. Faltam quatro episódios pra gente terminar o arco de Sabond, que vamos assistir hoje em live, às nove e meia da noite. Então, eu conto com a presença de todos vocês de novo pra gente encerrar, né, esse arco aí. Bom, galera, é basicamente esse o vídeo de hoje. Vídeo curtinho, só pra informar vocês sobre as novidades mesmo. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tamo junto, meu povo. Te vejo, vejo vocês na live, hein. Nove e meia da noite. Tamo junto. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!